Nas mãos da Edilaine está a nova profissão. Tem um mês que ela começou o curso de estética corporal. Eu sempre vou ter que dividir um membro, sempre proximal e em seguida distal. Distal seria de um tronco ao outro. Edilaine foi vendedora de shopping por muito tempo, mas agora se descobriu no mercado da estética. Eu estou amando, porque a gente vê os resultados e eu sou apaixonada, além de fazer em mim, que eu estou estudando, é fácil nas meninas também. A aprendizagem é maior. Por enquanto, ela está no estágio, mas já agrada as clientes, principalmente com a drenagem linfática e já sonha com o futuro promissor. Pretende trabalhar em clínica, pretende trabalhar particular? Olha, no começo eu quero clínica, né? Para me pegar uma experiência, mas depois eu quero abrir meu negócio. A Nidia começou a trabalhar com estética há 18 anos. Além de tratamentos, também oferece cursos nas áreas corporal, facial, alongamentos de cílios, com exceção de tratamentos invasivos. Aqueles que de algum modo perfuram a pele, o esteticista tem um amplo mercado de trabalho. Ela pode trabalhar com higienização facial, com a limpeza de pele profunda, com a revitalização, com os pilhas ultrassônicos, os pilhas químicos industrializados e as massagens que darão às nossas clientes aqueles benefícios maravilhosos, que até mesmo os planos de saúde hoje estão já entrando na nossa área, né? Que as mulheres que frequentam a estética procuram menos médicos. Nidia comemora que a profissão de esteticista, exercida por pessoas que têm um custo superior, técnico ou comprovação de pelo menos 3 anos no mercado, foi regulamentada e publicada no Diário Oficial no último dia 3. Hoje nós somos trabalhadoras de estética com reconhecimento na nossa área, né? E agora vamos lutar e buscar o nosso conselho para ficar mais segura ainda para nós e para os nossos clientes. Com a lei, o técnico em estética poderá fazer vários procedimentos usando produtos sempre registrados pela Anvisa. Já o esteticista de nível superior pode ainda se responsabilizar pelos centros de beleza, entre outras funções. A mensalidade de um curso técnico com duração de um ano e meio é em média de 400 reais e o superior de dois anos e meio, aproximadamente 570, em escolas como o Senac. Os custos rápidos de 45 dias, os chamados complementares, como os que a Nádia oferece, custam em média 1.700 reais. A Ana Carolina investe sempre em aperfeiçoamento para crescer na profissão. A gente acabou de ver a Ana Carolina fazendo um peeling ultrassônico. Ela se especializou na estética facial tem mais ou menos um ano. Faz além de vários tipos de peeling, faz também limpeza de pele. E o melhor é que nesse um ano, ela já aumentou a renda dela em cerca de 60%. Surpreendeu esse mercado da estética para você, Ana? Sim, bastante. É um ramo bem promissor. Mulher deixa tudo, mas para cuidar está sempre o dinheirinho. Com certeza. A mulher, como se diz, ela deixa qualquer coisa de lado, mas a beleza ela não deixa. Os salários têm uma média, mas podem ser bem superiores aos números que essa professora conta. Em torno de 1.800 reais, até uns 5 mil reais consegue. Ele pode trabalhar como autônomo, ele recebe, por exemplo, uma porcentagem em questão da clínica, por procedimento. Ou então ele pode acordar com a empresa de ter um salário fixo. Isso vai depender de cada necessidade do mercado. Além dos ganhos, o ambiente de trabalho também agrada muito. Você sempre tem que estar bem com você para conquistar novos clientes todos os dias.